Dia 14 de janeiro do ano de 2012, mensagem pra memorial Quem não sabe, meu irmão Marlin é a minha mãe Não parece nada comigo, mas é minha mãe Agora vocês sabem Agora vocês sabem porque eu tenho um dia de ser tão engraçado, né? Se eu puxasse meu pai, eu era ranzinho Eu não sou igual a minha mãe, sou engraçado Deus abençoe, irmão Marlin Bom, livro de 1º Rei, capítulo 16 Eu já falei que ia trazer ela aqui, prometi os irmãos na terça-feira E vou lá colaborar com os irmãos Ela está aqui, graças a Deus, né? Onde gostava de conhecer a irmã Marlin Foi ela que Foi um instrumento que o Senhor me trazia pra igreja, né? Ela, irmão Jonas e outros irmãos, né? O pastor César chegou a ser pastor por graças As orações e aos puxões de orelha da irmã Marlin Irmãos, vamos lá 1º Rei 16, versículo 29 Diz assim E Acabe, a igreja repita Acabe Mais uma vez, Acabe Filho de honra Começou a reinar sobre Israel No 38º ano de Asda Rei de Judá E reinou Acabe Filho de honra Sobre Israel em Samaria 22 anos Poder se assentar e vou explicar no dia Hoje eu não quis espadar os irmãos Com toda a leitura da apostila Porque cansa demais Eu estou ministrando uma série de mensagens Dentro do campo da igreja eologia Com a ciência teológica Adjetiva Ou seja, estudo os personagens As ferras cívicas com base Nas qualidades dos personagens No que diz respeito a Acabe É um personagem negativo Quantos conhecem a história do Rei Acabe Aqui, diga-me O Rei Acabe Não é um personagem positivo, não é irmão? Irmãos, vamos conhecer quem é O Rei Acabe Fiz um pequeno apanhado aqui Por mesmo que não vou usar todos os boços Mas falar sobre Acabe É difícil Irmãos, Acabe, se você não sabe Ele é filho de Honre Honre era um general Que se levantou em Samaria Junto com outro partido político E ao mesmo tempo Ele debate com essa pessoa Vence E Acabe nasce No meio de tudo isso Acabe, ele é filho de um insurreto É filho de um rebelde Acabe não é uma tensão para Samaria Para você ter uma ideia Acabe É um dos reis mais destacados na vida Em termos de aparecer Para você ter uma ideia Segundo o livro de crônica Quando Acabe aparece Ele aparece junto com o rei típio Como Cisate Rei do Egito Como Jeroboão Como Barraja E depois vem Acabe Um homem que só apareceu Por causa de J.P É igual o Brasil, irmão O Brasil Ele só tem a prosperidade que tem Porque a igreja está aqui Se o Brasil não foi destruído ainda, irmão É porque a igreja está aqui Imagine vocês, mulheres, irmãs da igreja Que colocam às vezes uma carne Sal na carne Para poder É... Preservar a carne Para ela não estragar Imagine se você tira o sal da carne A carne estraga, não é verdade? Da mesma forma É o Brasil Sem a igreja de Deus Ela vai estragar Quem era cabo, irmão? Décimo primeiro rei do Israel único Sétimo rei de Samaria Esse homem reinou 22 anos Conforme diz o versículo 29 Aqui no capítulo 16 do primeiro rei Esse homem contribuiu por 62 anos de outros curantistas O que é isso? Uma época de trevas Eu vou te dizer Ele se destacou mais do que os outros reis Na maldade Na maldade Tem pessoas que já é ruim Ele está mais abaixo ainda Para você ter uma ideia Jeroboão começa com a idolatria Lá no capítulo 12 do primeiro rei Começa a adorar Jeová Na pessoa do biserro de ouro Mas acaba e fez pior Ainda trouxe baal Para dentro de Israel Então hoje, irmão Sem igrejas Que não basta só ter a imagem Dos mal de Cristo De uma cruz Ele ainda traz coisas Do espiritismo Para dentro da igreja Ele traz coisas do inferno Para dentro da igreja Traz, irmão Então, se você tiver Eu estava lendo Mensageiro da Paz Ontem As igrejas neopentecostais Estão dizendo Que a vitória Desse presidente americano Tem a ver com as orações Da igreja neopentecostal A igreja neopentecostal Nos Estados Unidos Corresponde a 18% da nação Donald Trump Ele nunca foi De nenhuma igreja neopentecostal Ou seja Essas igrejas, irmão Que vende areia Vende igreja Vende sabonete Vende sal Então tem pessoas, irmão Querendo Tenho a fama Em cima das suas campanhas E das suas orações Acabe Era desse jeito Para você ter uma ideia Acabe, ele Era um homem, irmão Analisando Tendo o ponto de vista humano Ele era Um grande administrador Em Samaria Filho de um general Marido De Jezabel Eu não sei se Se tinha outras Outras mulheres Eu penso que sim Porque em 2º rei 10 Você vê Que a casa tem 70 filhos Para falar hoje, irmão Que falsas igrejas Tem muitos membros Você vê na televisão Algumas pessoas pregarem Assim Olha, o homem É um pequeno Deus Na terra Deus, ele pede permissão Para entrar na sua casa Você acha, irmã Marlene Que Deus ia pedir permissão Para entrar na sua casa? Se a senhora está orando Você acha que Deus ia falar assim? Marlene Você está aí? Vem cá É Deus que está aí? É Eu posso entrar no seu quarto Para falar com você? Ele é simplesmente Manifestar, né, irmão Marlene? Ia falar com você Ele que é serva Fala, Senhor Porque o teu servo ouve Já tem doutrinas acima Que Deus não entre na sua casa Se você não permitir Se a igreja se preve Se Deus não vem Na nação Se nós não permitirmos Irmão Tudo que nós temos Supostamente Ele mostra Até Davi No capítulo 29 de 1º Crônicas Ele diz Senhor Essas ofertas Eu estou dando Porque o Senhor Antes me deu Então o dízimo Que você devolve A oferta que você dá É uma bênção Que Deus te deu Você está só dando O que Deus já te deu Amém? Mas a casa, irmão Era aquela figura religiosa, irmão Era uma pessoa Que tinha uma mente Voltada para o erro Como é isso? Hoje eu vi Uma vergonha Até a maioria das nações, irmãos Elas são de cultura indígena A cultura aimara, por exemplo É uma cultura que cultua Cultua as cadeiras Para você ter ideia Em determinada época do ano É comum você ver pessoas Desenterrar o esqueleto E guardar as cabeças As pessoas dentro da casa deles Porque eles acham Que vai trazer Fortes E outra coisa Um falso cristianismo Que foi levar a palavra Lá na Bolívia Abraçou essa festa Tem crente com cabeiras Dentro de casa Pessoal, mãe A gente Desenterrar o finado E andar com a cabeça dele Para cima e para baixo É, irmão Tem igreja que já celebra A festa científica Aqui quer dizer Cabeiras sem nariz Pessoal Só vão morrer Faz 60 anos E com a cabeça Com o velho Atravessar E Bota a roupinha nele Estilosa, né É o tipo do rei Acabe, irmão Hoje Pessoa decumênica Ele se casa com Jezabel Uma mulher que morava No norte de Canaã Ela era Religiosa E ele por não conhecer Bem a Bíblia Acabou indo na água dela Por isso que eu falo, irmão E falo que passou do ar É bom que os crentes Dessa igreja Se casem com pessoas Sem ser costais Muito cuidado, irmão Com culturas Que vivem que são cristãs Se não são Jezabel conversava assim Com Acabe Acabe Abra sua mente Você acha que só tem um Deus Na terra? Não, mas minha mãe Diz que só tem um Deus Não, existe outro Deus Esse aqui, por exemplo É Baal Você sabe o que significa Baal? É Senhor Talvez seja o mesmo Senhor Lá da sua terra também Só que aqui nós temos Uma imagem dele Essa aqui é Saró Sua esposa Uma deusa Que na demonologia É um demônio De primeira hierarquia, irmão Ele se apresenta Em forma de um anjo caído Ora uma mulher lindíssima Isso era o Deus Que acaba e trouxe Para a Samaria, irmão Ele trouxe problemas sérios Dizendo, irmão Vamos tomar cuidado Com o amuletinho da sorte Que eles entregam Na igreja Uma vez Eu visitei uma igreja Uma moça me convidou E o pastor Me deu uma pedra Leva a pedrinha para cá Eu era bom Na época eu levei Vou prosperar Prosperar o quê? Um trabalho não Para ver a prosperidade Aqui na sua casa Por causa de pedrinha branca Por causa de talzinho Do monte Irmão Tem gente que acha Que expulsa demônio Com o pé de coelho Tem gente que acha Que vai prosperar Na vida dele Porque comprou uma água Lá de Israel Consagrada Irmão, irmão Isso se chama Simpatia Eu canso falar com os irmãos Que eu já interagi um pouco Com os mentiros Isso é simpatia Na simpatia Você faz simpatia Com as abertas Você faz simpatia Com as roupas abertas Você faz simpatia Um santo Que a gente sabe Que é um demônio E tem um monte De gente assim, irmão Vai para o monte Prazer Acender pra lá Vai cabelo Acender pra lá Vai para o monte, irmão Para falar com Deus Para sentir Deus E se nada acontecer Glorifica a Deus Porque ele estava Te vendo ali Acápio Ele é um homem Que tinha Ele tem muitas qualidades Uma delas, irmão Ele é marido Uma mulher Vai para a internet Vai ficotar Ele vai de casa Espero Deus Que ele não limpe Irmão Vamos continuar Primeiro sintoma De acabo É nascido Da maldição Você pega Provérbios 3 Versículo 33 Você vai ver Que maldição há Na casa do ímpio Mas a bênção Do Senhor Está na casa Do justo Porque, irmão Na casa do justo Era uma maldição Era uma pessoa Sem Deus Era uma pessoa Que não tinha Orientação bíblica Mas se você pega Primeiro rei 18 Você vai ver Que ele é repreendido Por Elias Porque a Bíblia diz assim Você abandonou Os mandamentos De Deus Então quer dizer Que acabe E conhecia um pouco Da lei de Deus Irmão Você pega Deuteronômio 17 A partir do verso 17 Em diante Uma das sortes De Deus Para o rei É que tivesse Uma cópia Dos cinco primeiros Livros da lei Ali, ó Dentro de um jarro E o rei Tinha que Ler É por isso que eu falo Deus nunca permitiu Davi ter mais Do que uma esposa Deus nunca permitiu Salomão ter Muitas esposas Esses reis são reis Datúteros A Bíblia Sagrada Diz o que? Deuteronômio 17 O rei Não pode ter Excesso de dinheiro Não pode ter Excesso de contingência Ou seja Muitos soldados E nem muitas esposas Porque o coração dele Vai se desviar Quando você vê Irmão Na Bíblia Sagrada Deus aprovava Davi e Salomão Era um homem Que tinha muitas mulheres E Salomão Tinha 70 filhos Eu não conheço Mulher que já era 70 filhos Ele possivelmente Tinha muitos também Irmão Entenda bem Um abismo Atrás do outro Tudo aquilo Irmão Que fazemos E que tem uma aparência Do mal Você diz Não isso não tem problema Cuidado que isso pode te puxar Pode te puxar Pode te puxar E daqui a pouco Você está no fundo Do abismo moral E espiritual E acaba E se casou Com Jezabel E foi uma das piores coisas Que ele fez Trouxe irmão O sistema íbrio Do desonamento O que é o sistema íbrio? Agora não se conhece Só Jeová Agora Se tem também Baal Para adorar Irmão Na terminologia Baal é o quarto pior Demônio do inferno Para você ter uma ideia Contra algum terminologista Que ele é que manda No inferno Faz mais de mil anos Então irmão Antes da gente Pensar em deixar Essa igreja Ir para uma outra Que aparentemente Está crescendo Analise isso Que a outra prega Tem Bíblia no meio Quer ter pessoas Que pregam A expressão Pai, Filho e Espírito Santo E falam O dízimo Agora é o trízimo Em nome do Pai Se você ganha mil reais Você vai dar Cem reais Em nome do Pai Cem reais Em nome do Filho Mais cem reais Em nome do Espírito Santo Não é verdade? Está certo? Ele usa isso Irmão Usa Você vai comprar Uma colherzinha de TV Menor que a normal Ele fala Isso é um chifre Rapaz, você Quando você pegar Não é que arriscar Essa pessoa Porque ele está lá Com o seu domínio De telefone Com o seu coelho De ligar Irmão Já tem tanta manipulação Que você vê na televisão Até em mistério Ele fala Aí ele fala E aí Você vai investir De 153 reais Irmão Isso é mentira Irmão Você vai pegar o livro De atos Não tem essa manipulação Você vai pegar Atos 4 Atos 5 Todas as pessoas Que viram trazer Ofertas Mas aos pés da porta Trouxeram o que queriam Você não vê Campanha da prosperidade Mas tem demais Para ninguém Irmão Aí o que acontece Irmão Daniel Recebe a bênção O casal aí Recebe a bênção Minha mãe Recebe a bênção Eu recebo a bênção Eu falo Deus é injusto Você não entendeu Como é que é a religião De acabe hoje? É uma religião Irmão De falsidade Então você tem É quando Elias desafia Os profetas de Baal Eles tinham certeza Que desceria fogo No Monte Carmelo Porque Dentro do templo de Baal Que foi O próprio acabe Que levantou Existiam Dentro das paredes Subulações Embaixo Tinha uma caldeira Quando o clamor Estava forte Alguém jogava Bolas de fogo Que passavam Com pólvora Por dentro Do Das paredes E caíam em cima Do local Então os profetas de Baal Acreditavam Baal Vai responder Com fogo Mas sabe por que? Esse demônio Que eu falei Que ele era um demônio Não respondeu com fogo Porque o desafio Estava assim Elias disse Vamos ver Quem é zero em Israel Satanás Não é um Deus caído Satanás É um anjo Caído Entendeu? E eu sempre digo O Senhor reina Até todo o reino Das trevas Demônio Tem medo de Deus Demônio tem E se Deus Precisar usar um demônio Para alguma coisa Ele usa Os demônios temem A vida de Tiago 12 19 O que? Crê e estremece Alguém coloca Mas não obedece Obedece Melhor do que o grande Crê Você vê o judaísmo No centro de Jesus Dizer Tu és filho de Beuzebú Mas você vê os demônios Chegarem até Jesus Dizer Tu és o filho de Deus Você vê muita gente Adorar muito os teus E você vê o demônio Dizer Só existe um Deus Você vê Uma pessoa Que vão pregar Em muitas loucuras E Satanás Aparentemente Sabe mais do que o crente Sabia que tem igrejas Que não pregam mais Do inferno Tem um grande pregador Nos Estados Unidos E ele disse Que não existe o inferno Ele disse Que um Deus de amor Não poderia lançar Um ser humano Dentro do inferno E o que você vê Em Lucas 8,31 Uma legião de demônios Falar com Jesus O Senhor Não nos mande Para o inferno Os demônios Sabem mais do que Muito crente Então você tem ideia Você vê o capítulo 22 De primeiro rei Você vai ver Acabe consultando Aos seus profetas Vou a terra A morte de Gilead Vou até lá Lutar O Micaia O servo do Senhor Diz Se você for Você vai morrer Aí ele disse Eu odeio esse homem Porque ele só fala Contra mim Acabe hoje É um tipo de pastor Que gosta Que você acaricie Ele com as suas palavras Você vai pegar Um texto Que fala sobre o amor E vai falar Só sobre o amor Aí eu vou virar Um ator aqui Enquanto a igreja Precisa de correção Eu estou acariciando O coração da igreja Está cheio de profetas Que acabam Nos últimos dias Que a igreja precisa De uma de conceitos Buscar a Deus Você pode ver Que a maioria dos louvores Só fala da volta de Jesus Só fala de santificação Correção Então precisamos Irmãos Nos abraçar Com o ministério de Elias Entender Que ser Uma pessoa gente boa Não vai te dar Não vai te dar status Com Deus Ele estava sob maldição Segundo o sintoma Influenciado pelo mal Você vê Meu rei C.30 Em diante Até o versículo 34 Você vê que Acabe Ele levantou um corte Como eu falei Era uma das representações De Astaroth Demônio de primeira hierarquia Que para eles Era a deusa Da pertinidade Ele está dizendo Vou levantar um símbolo De prosperidade Você vê isso Na igreja? Vê irmão Compre a rosa Cheirosa 50 reais Tem um aí Que faz a campanha Do casadinho Os irmãos E as irmãs Que não casaram Pagam 50 reais No casadinho E todo dia Você vai comer Um biscoito Eu como Em nome de Jesus Aí o segundo dia Eu como Em nome de Jesus Quando vai dando O décimo dia O biscoitinho Fica duro Aí você fala Jesus que o meu esposo Não seja Como esse biscoito Está cheio irmão De pessoas Como os profetas Que acabem Pessoas irmão Que prometem a bênção Para você E ele não tem poder Para nada Vamos nos apegar Às escrituras E para de botar Deus na parede Você vê que ele levantou Um partido Que bíblicamente É incorreto Deus não mandou Levantar a imagem De escultura Nem para dar referência A Deus Mas você vê Igrejas evangélicas Colocando a imagem Da cruz Eu já reuni Uma dessas Perguntei o pastor Por que isso? Ele disse É porque a cruz Está ausente Meu amigo A cruz é um símbolo De execução Se Jesus Vivesse nos trechos atuais E ele fosse morto Nos Estados Unidos Seria morto Com uma cadeira elétrica Ou fuzilado Então em muitas igrejas Ia ter um fuzil deitado Ou uma cadeira de roda E muita índia Carregada no pescoço E está cheio de gente Com símbolos assim Outro símbolo Irmão De maldição Você vê que ele levantou O posse Ele instaurou Um culto A Baal Que não tinha em Israel ainda Fortaleceu Duplicidade religiosa Foi a terceira coisa Que ele fez Irmão Ou seja Já estava em pecado Que você viu Que o enterro de ouro E agora Vamos seguir a Baal também Sabe qual foi o resultado? Três anos Em seis meses De secar Você vê a instabilidade No nosso Brasil Irmão Você vê o Brasil Secar em alguns lugares E você vê outros lugares De inundação Você fala Nós esse país Que é um país cristão É coisa nenhuma A maioria das pessoas Que vão para as igrejas Crentes Eles vão atrás De prosperidade Emprego Condição financeira Você vê que essas igrejas Estão cheias de pessoas Às vezes Um culto Dez mil Dez mil Vinte mil pessoas Se o pastor fala assim Quem é membro Dessa igreja? Não dá dez por cento Da multidão que está ali Não dá dez por cento Deus está querendo Crente irmão Que venha para a igreja Não para ajeitar Sua vida Porque por um motivo Ou outro Sua vida pode melhorar Eu quando era crente Ajeitava desempregado Eu estava empregado Então eu não posso Servir a Deus Só pelas pensas Que ele pode me dar Porque Se você for lá E se há sentido material O diabo às vezes Amado que Deus Você vê Essas pessoas que abandonam O evangelho Para servir o diabo Ele tem milhões Só que o nome dele Está fora da eternidade Vamos passar A vida espiritual Uma outra coisa De maldição Que ele fez Está no versículo Trinta e quatro Em seus quinhentos Dias de acaso E é o Belenita É o Belenita Jericó Jericó Já sei Maldito Ele disse Maldito Então o que acontece Ele disse Eu não tenho nada a ver Com Jericó Com o Josué Eu não tenho nada a ver Com o Mojicó Eu faço o que eu quero E ele levantou Aquela cidade O engenheiro dele Ele levantou Pelo preço Do primeiro filho Quando ele começou A levantar Morre o primeiro filho dele Quando ele termina De botar as portas Na cidade O filho mais novo Morre Então O reinado de Acaba Era uma desgraça Em Israel E quantas pessoas Estão querendo isso Igreja grande Igreja cheia Irmãos O que a gente está falando Qual a essência doutrinária Da igreja cheia Qual a essência doutrinária Prosperidade Está igual O culto de Acabe Vamos pensar nisso Acabe Tinha uma multidão De pessoas Se você for ver bem Quem servia a Deus Em Samaria Era Elias Ele deu E Micael Não tinha E mais uns 50 irmãozinhos Escondidos É como o anjo Verdadeiro Certo de Cristo Se eu for Você vai conversar Com o crente Sendo o anjo Sob a palavra de Deus Ele dorme Perto de você Você vai conversar Sob a palavra de Deus Com algumas pessoas Em alguns lugares Ele fica assim Pois é Eu não sei É pelo mundo afora Não sabe nada Temos que ler A palavra de Deus Irmãos Não vamos ter muito tempo Para poder Falar toda a mensagem Mas Esse rei Entre muitas coisas Irmãos O que ele é? Ele era algo Da ira De Deus Ele era inimigo De Deus Acabe com o templo Ele se consertou Com Deus Como ele se consertou Irmão Quando Nabote morreu Acabe Foi para levar A vinha dele E ele disse O Senhor Vai te destruir E o mesmo Sangue Que o mesmo lugar Onde os cachorros Lambeiros Sangue O seu sangue O seu sangue Também Será Lambeiros Isso é uma grande Reflexão para nós Estão te perseguindo Na medida que estão te perseguindo Vão perseguir Quem te persegue Ou ele vai se converter E será perseguido Ou então Deus levantará Entre os piores Contra ele Acabe irmão Por um tempo Se humilha Ele faz igual o crente A morte está chegando Se humilha Vai para a igreja Vira um crente sincero Aí Deus começa a olhar Do Senhor nosso Como ele está humilde Afasta a maldição Depois volta Tudo de novo Para finalizar Essa mensagem Que eu não vou ter tempo Para poder falar Porque é muito pouco tempo Para poder falar Todos os rostos Sobre a capa A capa vai para a guerra E por orientação De um foco profeta Que diz para ele Você vai vencer Você vai pegar Em primeiro rei 22 Ele é o último rei Que reinou Aqui no livro de reis E A orientação Do outro lado Que Deus falou Com o rei Que Deus fala Com os soberanos da terra Foi o seguinte Acha a capa E mata só ele Aí a capa Estava escondida Entre os soldados E eles estão procurando Cadê a capa Cadê a capa Não acha a capa Ele estava escondido E um soldado Joga A lança ao léu E o próprio Deus Pega lá em cima E encrava Em a capa Isso fala Que pecados Escondidos na igreja Vão receber A ira de Deus Se temos algum pecado Nós temos que conversar Com o pastor O pastor João É uma das pessoas Mais educadas E mansas Complacentes E no bom sentido Para poder entender O problema Que você está passando Agora irmão Continuarmos em pecado Sem contestar Significa que a ira de Deus Está sobre você E uma hora Essa ira vai chegar Via câncer Via átis Note uma moça Que vivia em pecado Com o noivo dela Aqui em Canaã Deus usou uma pessoa Para falar bem na igreja Na igreja da senhora mesmo Aqui em Canaã O anjo da morte Vai passar nessa igreja Não demorou Duas semanas Uma moça aparece Com o pescoço Quebrado Ela estava subindo No morro Com o namorado dela De moto Vindo de um motel E a galha de um ar Não bate na testa dela Ela cai E quebra o pescoço Na roda Entendeu? Então irmão Não custa nada Conversar com a liderança Se for uma coisa Que é para tirar de comunhão Para tirar de comunhão É melhor Todos saberem do problema Do que continuar Com o teu monte de gente Porque eu já cheguei a editar Pessoa que recebia o salário Não levava o time para a igreja Mas ia lá para a Estarnite Que era uma boata Que tinha lá no final Ajudava aquele rapaz O Paulo E o que aconteceu com ele? Pegou tudo Foi para lá de bata-ponto Virou mendigo E quando ele estava na igreja Tinha o que comer Tinha onde dormir Tinha móveis Então irmão Vamos andar As claras do evangelho Não sejamos com uma casa Empurrada Daquele sangue com a barriga Não é vitória Por mais que você tenha carro Eu conheço crente picareça Que tem carro Crente picareça Que tem prédio Crente picareça Que não ajuda ninguém Chega um mendigo Na casa dele E ele Oh Tome da minha porta E tem prosperidade Mas passou presidente E parar de ter inveja E parar de vincular Prosperidade material Com a vida espiritual Você pega o capítulo 16 De São Lucas Você vai ver um mendigo Que foi para o céu O Senhor de Abraão Quando morreu E ele Dependia de migalha Do rico E o rico Que sempre viveu Na luxúria No potentado Sempre cheio de dinheiro Aquele rico Foi para o inferno Então irmão Vamos parar de vincular Nossa vida espiritual Com a nossa situação De repente você é muito mais Crente de empregados Do que empregados Porque tem pessoas Se empregadas Essa faça da casa de Deus Não lê mais a Bíblia Não se interessa não Afinal de contas Deus já me deu O que eu queria Eu conheci um Que ele queria se casar Antes de se casar Era um cooperador Fervoroso na igreja Não faltava culto Subia monte E eu já vi Expulsar demônio Foi se casar E aparecer na igreja Três semanas depois Quero que eu te diga uma coisa Não veio com paliçó Gravata Como tudo obreiro da vida Tem de tênis Tem quase bermuda Amém irmãos A paz do Senhor Aí a gente ficava Olhando assim por ele Nossa saudade Quando ele era solteiro Mas vamos nos pôr de pé E agradecer a Deus